Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o MaximilianoRox e hoje eu quero trazer um dos poucos jogos da nossa querida era das Lung Houses, né? que estavam faltando no meu canal, Command & Conquer Generals! Exatamente, cara! Era um jogo que estava faltando aqui, já me falaram pra eu jogar, eu joguei muito nessa época joguei um jogo que é irmão meio que dele organizado pela, é feito, né? Publicado pela Electronic Arts que usava a mesma engine que é o Senhor dos Anéis Battle for Me The Earth 2, ele usa a mesma engine mas acabou ficando o Generals, e por que eu estou jogando agora? Eu estou jogando agora porque este jogo entrou na Steam finalmente Generals e a expansão Zero Hora entraram na Steam Eu comprei e vamos jogar, vamos matar a saudades, tá bom? Então, eu confesso que eu nunca joguei a campanha, eu joguei muito multiplayer inclusive foi o primeiro jogo que eu joguei em uma Lung House e foi esse jogo, eu fui em uma Lung House junto com alguns amigos meus o Bruno que apareceu já aqui no canal e jogar justamente esses jogos em Lung House, foi muito bom Eu queria jogar até multiplayer, mas eu acho que o online dele não funciona o máximo que dá pra jogar deve ser o Game Ranger, tá? E, cara, vamos jogar de um jogador, tá bom? O jeito é jogar de um jogador Eu nunca joguei a campanha, dá pra jogar o Skirmish tradicional Creio que eu não vou jogar o Skirmish tradicional por enquanto mas eu quero jogar a campanha, não é pra ver pra ver porque eu nunca experimentei as campanhas Eu quero brincar, velho Quero brincar pra descobrir como era o modo campanha, tá bom? E eu vou deixar aberto pro pessoal da Twitch que está aí acompanhando Qual vocês querem que eu jogue na campanha? China, LG ou Estados Unidos? Digam aí, façam a votação Enquanto eu peço pro pessoal do YouTube Seguir o canal E deixar aquele likezão Caso esse aqui seja um dos jogos que matou suas saudades, tá bom? Vocês querem que eu comece com China, velho? Os caras estão pedindo que eu comece jogando de China Eu confesso que eu não lembrava que tinha 3 E... Até porque o... Command & Conker clássico Era o 2 No Command & Conker 3, eram 3 Mas aqui eu não lembrava que era o 3 Vocês querem China? Então vamos começar com China Eu vou colocar no normal, né? Primeira vez Eu sei que eu jogo muito RTS por aqui Mas, né? Caso você não saiba Aqui tem muito Warcraft 3, Starcraft, Alt-Nive Já tem muito jogo de RTS, tá? Eu sou Lin Zhang, seu senhor de inteligência E o jogo tá traduzido, né? Eu acho que nessa época já era traduzido Eu lembro de ter jogado ele em PTBR Na Lan House O que é o display da nossa força militar? A armada do povo não irá se torcerá em nossa procura Todo poder da China em Parada Militar Proteja a Parada Militar da China Elimine a ameaça na área de Beijing E olha... Cinemática dos Anos... Quando foi lançado o Conker? 2003, um ano depois do Warcraft 3, Reign of Chaos, né? Foi na época do lançamento do... Frozen Throne Mesmo ano do Frozen Throne Olha essa cinemática, velho E vai chegar como planejado Olha essa cinemática! 2003! 2003! Acontece! E era louco nessa época, né, velho? Assistiu umas cinemáticas assim... A cemática de guerra é um aluno E vai chegar em bum! Caraca! Mano... . . . Pô, o Jukuk é louco demais com essas armas, né, cara? Os GLA esperam nos deter com suas coberturas. Não ganhei um ponto. Inclusive, esse sistema de XP também existe no... Foi o que me fez identificar que era a mesma engine com Battle for Me The Earth. Porque ele tem esse sistema de XP, as unidades também evoluem, né? Se você mata, as unidades também ganham XP. Então, deixa eu só ver o que nós temos aqui. Repara todos os veículos dentro da área de efeito. E todos os guardas vermelhos são criados como veteranos. Vamos fazer isso daqui para isso. Olha, o grupo de controle. Perfeito. Nós temos aqui, construtor. Aqui você cria os novos guardas vermelhos, né? Aqui é a unidade básica. Aqui você cria tanque. Eu não consigo coletar recursos. Nós estamos juntos! Nós estamos juntos! Coleta suprimentos. Ah, eles coletam os suprimentos daqui. Beleza, é uma base normal, né? Vamos ter que proteger a parada militar. Vamos ter que proteger a parada militar. Todos os veículos. Vamos pegar algumas coisas. Coletando volatiles. Vamos nos aproximar. Opa! Opa! Ai ai! Nossa, já perdi umas unidades aqui, hein? Enquanto estava rolando o ataque, velho. Aqui é cinco, aqui é seis. Deixa eu marcar o rally point e bora. Mano, eles estão fazendo uns ataques de carro bomba, né? O quanto que tem aqui? Eu não consigo parar não. Ataque, move! Opa! Se mantém uma camada rápida. Opa! Perfeito! Os veículos foram atrasados. Vamos nos aproximar a parada. Opa! 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 As unidades também ganhando XP, ganhando patente. Os inimigos destruídos, todas unidades, avançem. E detectam-se em força, além da briga. A temperatura está preparada, a temperatura está estabelecida. Eu posso me esconder dentro das construções, é verdade, bravo disso. Aqui é só um carro de transporte, né? Uma Fire Strike está a caminho! Atenção da área. Você está agora claro para começar o seu atalho. Tiger Wing, inbound. Regulados. Rapaz, olha essa cinemática! Tiger Wing, inbound. É a primeira vez que eu também estou vendo a campanha, velho. Um trabalho final permanece, General. Destrua as instalações e armazenagem das vivas nucleares. Onde que tem isso? Eu não sei. Vou deixar um pouquinho de exército só para... Eles não podem esconder de mim. Dragon Tank! Certo, estamos movendo! Certo, estamos movendo! E uma coisa muito louca nessa época, eles destroem as árvores, né, velho? Quando eu vi isso, eu achei sensacional na época. Eu falei, mano... Os jogos não vão ficar mais reais do que isso, mano! Tudo está pronto aqui. Deixe-nos se aproximar. Mantenha uma caminhada. Você é o Red Guard. Dragon Tank! Eu vou atacar com o que eu tenho por enquanto. Dragon Tank! Mantenha alguma coisa aqui? O que é isso, velho? Eu posso pegar isso, né? Eu posso pegar isso, né? Dá dinheiro! Perfeito! Dá dinheiro! Perfeito! Dá dinheiro! É muito quente! O Série Pena! O gelade do seu brasil está fechado! 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 O gelade do nosso brasil está fechado! Parapara-nos irmos cerca de uma arma! Que torne-se para oよ-não! Tudo está pronto aqui! Perfeito! Vamos nos aproximar! e aí 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 o caso tem montanha né tem que ficar subindo e descendo e aí e aí e será que eu tenho que vir por aqui que é onde eles vieram é eu acho que é por aqui é pela é pela parte de baixo e é isso o petróleo e captura essa instalação para receber recursos adicionais eu acho que para fazer isso tem que fazer esse upgrade né o que eu tenho de suprimento ainda o sete é só seguir a estrada mas já terminou o upgrade já upgrade complete e aí e aí e aí o que é que eu tô com o dragão vermelho dragão captura captura é a mesma É a mesma coisa do Battle of the Earth. Você captura... Levantando bandeirinha. Rapaz! O que está acontecendo aqui, bicho? Nós capturamos o bairro, senhor! É que eu coloquei todos para capturar. Está vindo, está vindo, está vindo o rolê! Vindo! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Eu tinha esquecido como esse jogo era bom, velho. Os rebeldes podem detetar os tempos de fogo. Os GLA estão tentando guardar a ferramenta de armas. Os Estados Unidos vão ver que eles precisam de uma demonstração de uma China. Tudo está pronto aqui. Defendem-se de pessoas. Tudo está pronto aqui. Os Estados Unidos estão todos se batendo, velho. Vem pra cá, velho. Os Estados Unidos estão todos se batendo. Evolui de nível. Repara. Destroa. Cabum. Saudade desse jogo, velho. Como é bom recuperar, desbloquear a memória, cara. Como é bom recuperar, desbloquear a memória, cara. Você venceu em uma foto genérica de um monte de montanha. Como era bom os jogos dessa época, né, velho. Mas estava muito fácil, estava muito fácil essa missãozinha, velho. A CELA do L.E.L.G. A CELA do L.E.L.G. A CELA da L.E.L.G. A CELA da L.E.L.G. é descoberta em Hong Kong. A CELA da L.E.L.G. A CELA da L.E.L.G. Nossa, olha esses tanques aí. Nossa, olha esse tanque gigantesco, velho. Ó, se destruir a ponte, já era tudo, né, cara? Aí, ó, viu? Você sabe que tem inimigo por perto quando a corzinha já é diferente. Vai explodir, velho. Vai explodir, ó. Já aconteceu o showmatch, já. Vai pro canal do YouTube amanhã. Olha só, olha só. Olha, olha só o efeito sonoro, o efeito visual. Mano, ó, 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 ó o efeito sonoro, o efeito visual. Nãaaaais! Tem spoiler. Somos felizes de estar vivo. Eles vão esquecer disso. General, os terroristas foram pegados no centro de convenção. Você vai ter que destruí-lo. Vou ter que destruir o centro de convenções e estacionamento. O que é isso, velho? Se tem... A China é assim, velho. Se tem... Se tem alguma ameaça, ele nem pensa em... Resgatar a galera. É... Destrua. General, isso é tudo que está faltando da força de assalto. Nós precisamos construir um comandante. Eu não tenho base. Então eu acho que agora ele vai me ensinar a... Fazer uma base. Uma central de comandinho. No meio da cidade, vamos fazer uma central de comando, perfeito. É assim que a gente é. Realmente, nós temos grandes planos. Nós estamos construindo nossa base no meio. Um plano muito bom, general. Aqui é o jogo ensinando como é que você faz base. Quatro. Já estou marcando aqui, meu Red Point. Encontrando o Arme Red. Onde está o... Cadê? Olha o... Olha... Olha o foguete da unidade, véi. Olha o foguete da unidade, velho. O foguete é um pincel, 피�ranho, que incrível, velho. Que jogo incrível. China tá com a bruta. Generais. A construção. Aqui. Você pode se esconder nas construções, tá, chat? É uma coisa bem importante que você pode se esconder. Você toma essa construção e eles podem atacar como se fosse torres. Construção e ordem completada, senhor. O soldado da China. Tânico de batalha. Tânico de batalha aqui. Eu gosto dos grandes tigres que servem as necessidades da China. Estou construído para a 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 China. Vamos pegar algumas coisas. Secure-se quando está preso. Por que eu não gosto muito do Crusade. Muito bem cria o que está feito. do Command Conquer antigo, é que você tem que ficar coletando você tem que ficar coletando os recursos pelo mapa e pelo mapa eles esgotam muito rápido o Generals não esgota tão rápido quanto os Command Conquer antigos é uma coisa que eu sempre gostei bastante por aqui nossa, já comecei treinando eles errados essa é a escolha de trânsito China foi Generals e tem os civis no meio do pagode também né velho e aí A GLA enviou seus tráqueiros tóxicos. Eles tiram um tráqueiro tóxico. Deixem sua infância e usem seus techs para lidar com essa nova atividade. Têm um radar. Aumente até 25% usando todas as armas e chamas. Vi o campo minado. Defesa para o ônibus. Vamos stater agora. Fala para a área de armazenamento. Sim, General. Nós ilegamos confirmar. Que isso? Unite perdido. Certo aqui. Eu tenho um grande plano. Unite perdido. Unite perdido. Retregador anti-aéreo, né? Hum... Vamos ver. Um grande plano. Parece promissor. Um grande lugar. Você está perdido. Prontos para as ordens. Estão lutando contra o Arme Red. Onde está a batalha? A China precisa de nós lá. Estão destruindo essas construções aos poucos, né? Nós vamos defender esse território. Unite perdido. Unite perdido. Um grande barragem. Vamos sair lá! Unite perdido. Oh, 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 oh! Ai, 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 ai! Corre, 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 corre! Nossa, véi! Não tá me acreditando! Papá sangue e Wagner! Há откordi! Com pierda! Agora nós estamos em torno. Para as ordens. Vamos acreditando! Papá sangue. Por 추천ando! Nós somos o Col sabe o império. Isso acontece. Com ciuoi do vídeo. Atenção! O Master Tank está reportando. Onde está a batalha? Servindo as necessidades da China. Atenção! 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 Eu tenho que fazer muito mais! Atenção! Eu preciso fazer muito mais! Nós somos o Red Guard! Atenção para o Red Guard! O Master Tank está reportando. General, defendemos esse território! Destruire os inimigos da China! O movimento confirmado! Sim, general! Atenção! 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 São o Red Guard! Fora o Red Army! Fora o Red Army! Atenção! Estão o Red Guard! Fora o Red Army! Nós estamos lutando contra o guarda reda. O guarda reda. Nós estamos lutando contra o guarda reda. Nós estamos lutando contra o guarda reda. Onde está a batalha? Aqui. 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 A China precisa de nós lá. Nós vamos defender esse território. Colocar eles. Vamos para uma nova área. Onde está a batalha? Nós vamos defender esse território. Carregando nossos ordens. A batalha reda. Aqui está a batalha. Onde está a batalha? Unite. Onde está a batalha? Nós vamos defender esse território. O batalha tem que esperar. Onde está a batalha? Servindo para as necessidades de China. Onde está a batalha? A luta contra o Guarda Reda. aqui ó eu não posso mais nunca vir para cá termina esse efeito aí ó amigão vai ser na páscoa assim é só para dar a radiação já tirei velho acabou acabou eu perdi toda minha infotaria velho eu tinha mandado a movie não foi é que só constrói ele não coleta eu fui de muita tropa com isso daqui com esses mini ataques que eu tô tomando tudo bem e aí e aí e aí e aí e aí And now, right here, having attention, fighting for the Red Guard. Where is the battle? China needs us there. We are the Red Guard. Where is the battle? Right here. And now, right here, having attention, fighting for the Red Guard. And now, serving China's needs. Defenders of peace, right away. Immediately, where is the battle? Moving to new areas. The people's army. Everything ready here. Yes, we will immediately... Defenders of peace, right there. They are under attack! Let's move all the confirmations. I like the big target. Let's go, battle master tank. Defenders of peace. Congratulations, gentlemen. You have been promoted! Defenders of peace. Fighting for the Red Army. Battle master tank reporting. The people's army. Agora está vindo um ataque sempre parado. Essa torre não ataca, eu acho. Precisa colocar a gente ali dentro. Essa missão eu vou ter que reiniciar, velho, porque tá... Cara, depois de destruir isso daqui, não parou. Eu tenho que destruir isso aqui muito cedo, velho. Agora eu acho que já está impossível de conseguir segurar. E agora o ritmo de unidade que está vindo está sendo muito alto, velho. Onde está a batalha para a China? Lançando contra o Arme Red. Lançando contra o Arme Red. Lançando com as necessidades de China. Sim, está aqui, senhor. Está aqui. Onde está a batalha? Onde está a batalha para a China? Onde está a batalha para a China? Lançando para uma nova área. A batalha tem que atingir. Você perdeu. Estão se aproximando. A batalha é a batalha em Hong Kong. Nós expectamos que os terroristas têm atingido os territórios no centro comercial. A CEL deve ser destruída e seus membros reduzidos. Estrela forte, general, e sem mercê. Você pode ver a unidade que estava vindo. Tem que ignorar a parada que você destrói e cria aquela área de radiação. Ir direto para a construção que fica criando. Olha o alarme. Ele vai tocar quando você acorda. Acorda bem assim. Toda segunda-feira de manhã, terça, quarta, quinta e sexta é assim, ó. Você está sonhando de boa? Olha o que acontece. Eles não são capazes disso! Estamos felizes de estar vivos. Eles vão esquecer disso. General, os terroristas foram levados ao centro de convenção. Você vai precisar de destruir ele e a parceria de parceria para impedir o terrorismo. O que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Não precisa falar uma vez, mulher. Destrói-la nas estruturas de parqueia conectadas para evitar o ator do terrorista. A briga está saída! China, general, isso é tudo o que está faltando da força de assalto. Nós precisamos construir um centro de comandos para construir a nossa base. O que é isso? É sabido! Enfim! Onde está a batalha? O que é a batalha? O que é a batalha? Por exemplo, não tem um move com um shift. Ele não armazena comando após comando, que é o comando do shift. Onde está a batalha quando está começando? Boa local! Vamos lá! Vamos lá! Aqui no aviso da China! 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 Cova de construção! Enfim dos primeiros adversos! General de braços da China! Caralho de braços da China! Aqui no aviso da China! Mas esse aqui... Use your tanks to deal with this new threat Tenpenter here, carrying out orders Right here, we will prevail There is a train coming! Get off the tracks! We are ready for... Battlemaster Tank reporting We are the Red Guard Garrison, I'm leaving Tank Hunter here Battlemaster Tank reporting I can't... Where is the battle? Tank Hunter here The people's army Enemy tanks out there? Tank Hunter here Right here We will defend this territory Right here Battlemaster Tank reporting Let's take a look Yes Right here We are the Red Guard China's rocket soldier Enemy tanks out there Fighting for the Red Army Carrying out orders China's tank division Right here Moving to new area I'm carrying the big gun Serving China's needs Right here Battlemaster Tank reporting Where is the battle? Serving China's needs I'm not the same... I like this I like this Enemy tanks out there Fighting for the Red Army Fighting for the Red Army Yes, General Yes, General Serving China's needs Right here Hacker level Where is the battle? Moving to new area We will defend this territory General Toxic base inside Battlemaster Tank reporting Upgrade complete Serving China's needs Yes, General Enemy tanks out there? Where is the battle? Serving China's needs Moving to new area Battlemaster Tank reporting Move order confirmed Move order confirmed Move order confirmed Fighting for the Red Army Serving to new area Fighting for the Red Army Yes, General Carrying out orders Right here Moving to new area Move order confirmed Serving China's needs Serving China's needs Dragon tanks serving China's needs Moving to new area I have China's blessing I have China's blessing I have China's blessing Battlemaster Tank reporting Battlemaster Tank reporting Good work, General You destroyed the toxin base Now they should not be able to build any more toxin Move order confirmed Right here I can now 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 It looks promising It will look really good I'm fighting for the Red Army They will escape You must Battlemaster Tank reporting É chato. Esses suprimentos, será que pega só com... Vou cancelar isso primeiro. Temp! Não. Telecom. Telecom. Surve-se as necessidades Chinas. Ir para uma área nova. Telecom. 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 Atacamos. Nós defenderemos esse território. Não. Nós defenderemos... ほど. Sim, General? Telecom. 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 Vamos lá. Mano, esse anulio tá muito estranho, velho. Mano, esse anulio tá muito estranho, cara. Vamos ver. Desculpa, senhor. Estou lutando por a Red Army. Onde está a batalha? Estou batendo muito com esse anulio, velho. A batalha? É a batalha. E aí O que é isso? 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 O que é mais Isso? O que é isso? O que é isso? Atenção ao povo. Nós somos o Red Guard, o povo. Ele está mancando, velho. Que engraçado. Comentado aqui. Nós vamos defender esse território. Atenção ao povo. Atenção ao povo. Agora eu posso fazer unidade aérea, não posso. Eu estou lutando pelo povo. Atenção ao povo. Agora, senhor. A China está tomando o armário. Vamos construir. Nós temos grandes planos. Aqui. Onde está a batalha? Ele está muito quente aqui. Atenção ao povo. Aqui. Agora é o jogo ensinando a usar mais unidade aérea. A construção está completa. Auu. A Ta-ra. A Ta-ra. A Ta-ra. Estamos reportando. Sim! Defenders of Peace! Nós vamos chamar para a China. Onde está a batalha? A move order confirm. Nós somos o Red Guard. Onde está a batalha? China foi generosa. Isso é um bom começo. Eu não consigo construir lá. Sim! Sete lutando para a Red Army. Nós vamos defender este território. Defenders of Peace! Onde está a batalha? Aircraft standing by. Ready for battle. Enemy underground. China's Air Force. Fighting for the Red Army. Make in flight. Strapped in and ready. Handing attention. Battlemaster Tech reporting. We have the build in our own. Let's build. The people's army. O que é isso? 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 O que é? 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 Você percebe que o dinheiro está perdido. Sim! Dê-me um trabalho. O que é isso? Eu estou ouvindo. Entendi. É claro? Claro. Não há sistema de segurança. Eu posso ter sempre um caminho. Não há sistema de segurança. Dê-me um trabalho. É certo. É certo. É certo. Não há sistema de segurança. É certo. É claro? É certo. Vamos! Claro. Let's move. Need the transfer. E o seguinte. Não есть problema. No way and the sound of touch While at wäre as fra biting. Laptop in hand. I'll get through. Need the transfer. Unit lost. Doei. No way and the sound is safe. I'll get through. O que é isso? 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 Ahn... Opa! Salva. Ela é vista pela galera? Deixa eu ver. Eu estou ouvindo. Ela é meio que ignorada. Os Murem tem tráqueiros de toxina na área. Eles são armados com bioweapons. O Black Lotus pode desablar este veículo, enquanto os T-Phunters destruem-o. General, a GLA tem capturado uma de nossas fábricas. Use o Black Lotus para garantir o controle dela, para que possamos ter tráqueiros e mais. Eu vou. Preciso de atenção. Inmediatamente. Eu vou equipar suas faculdades. Atuação. Ao tímido. Vale. Não pode conseguir cair. Não para منter. Sim, eu posso me encontrar. Prazer. Eu posso te gerir. Eu posso te dar l Gospel real. Vale. Eu quero tomar. Com 어차ri de uma garota. Deixa eu ver calci. Espere-se. Posso cair. Ou não será? O que é isso? 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 Olha isso! Tchau, tchau. Wait, what? I like the big targets. Dragon tank, maintain a smooth line. Scorpion, ready to sting. China's rocket soldier, no lack of courage. Defenders of media, ready to sting. China's rocket soldier, I like the big targets. I like the big targets. Scorpion, ready to sting. Defenders of peace, enemy tanks out there. I can cripple their facilities. Defenders of Scorpion, ready to sting. Oh, it is bad. Scorpion, ready to sting. The people's army. Defenders of peace, the people's army. No system is safe. Scorpion, ready to sting. Hmm, hmm. Yes, a tanker of the big gun, ready to sting. Are you tanks out there? China's armor trend. China's armor trend. We are the red guy. I like the big target. I like the big target. Unit lost. China's armor trend. The people's army. The people's army. Yes. Yes. Defenders of peace, target. Yes. Defenders of peace. We are the red guy. We are the red guy. We are the red guy. Defender of the... You never lost. I want you to move now, sir. Hey. Defenders of peace... We are the red guy here. Ah,pp�ans! I quite. Yeah. Up, much. You never lost. O que é essa aqui agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É melhor não destruir. Quase que eu destruí isso daqui, não era para destruir isso. O objetivo era outro. Eu lembrei que no meio... O que é isso? 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 Passem todos? Aplausos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde você quer esses? Tactical Fighter, reportagem. Construção de base. Vai ficar bem bonito quando começar. O Air Force China. General, há suprimentos adicionais para o norte. A sua poder é diminuída. Onde você sabe o quê? Hackers. Ah, droga. A construção está concreta. Há bastante sítios. A construção está concreta. A construção está concreta. Nós temos grandes planos. A construção está concreta. A construção está concreta. A reação está concreta. A construção está concreta. Estão concreta. Os direitos são importantes para o norte. Os direitos são concretação. Objetivo atado, nós defendemos o espaço de China. Construção do espaço. Adjusting gas valves. Nós temos grandes planos. Um plano muito bom, Jenny. China's Air Force. Nós viverá em prosperidade. Vai ficar bem bonito quando é feito. Muitos milagros. Muitos milagros. Muitos milagros. Estão agindo umaません. Muitos milagros. Quinta-feira. Tem um inimigo. Muitos milagros. Muitos milagros. Nós defendemos o mundo com a China. Estirado pelo nosso marido! Estirado! Marquinhos milagros. Muitos milagros. Os milagros estão atacando ao nosso marido! O que é isso? Vamos lá. 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 Meek en route. China is under attack. No system is safe. Meek in flight. China's Air Force. We defend China's airspace. China's Air Force. Strapped in and ready. Cable is ready. China's Air Force. Meek in flight. No system is safe. China's Air Force. They're attacking our base. We defend China's airspace. They will look pretty nice. Drive them out. We will live in prosperity. We have big plans. Meek in flight. Strapped in and ready. China's Air Force. Laptop in hand. Aircraft standing by. Batteries charged. There's always a way in. He's in. Kill him. Strapped in and ready. Meek in flight. No system is safe. A plink cable is ready. Yeah. I always set aside a separate place for hacking and cover them bunkers and machining. Yeah. Our base is being attacked. We defend China's airspace. This should work because if they launch any kind of attack, should be they are not protected. They are not protected, right? General, there are four targets remaining. Strapped in and ready. Objective sighted. Constructions is complete. Can't hide from me. We have plenty of seats. Rootcrawler signing. China's Air Force. Units lost. Make in flight. We defend China's airspace. They cannot destroy China. Excuse me for the war. Okay. Oh, okay. I got it. I got it. We are the Red Guard. Ready for orders. Defenders of peace. China, attack. I got it. I'm ready. China's Air Force. No system is safe. Meek in flight. China's Air Force. There is always a way in. We defend China's airspace. Defenders of peace. Moving now, sir. I got it. Unit lost. We are the Red Guard. Understood. Moving now, sir. Immediately. We will station there. No system is safe. Standing at danger. Right away. Aircraft standing by. Understood. Standing for orders. China's Air Force. We defend China's airspace. Defenders of peace. Moving now, sir. Make in flight. General, our base is under attack. China's Air Force is waiting. No system is safe. Gatling cannon will be strapped in and running. China's Air Force. We defend China's airspace. China's Air Force. China's Air Force. There is always a way in. China's Air Force. China's Air Force. China is under attack. China is under attack. I thought he had to make up right here, but you have to man... China is under attack. One... Each one of them... With something, right? China's Air Force. CIDADE NO BRASIL 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 We defend China's airspace We defend China's airspace We defend China's airspace Overlord is waiting It won't be long Overlord is waiting Overlord is moving In a moment Mig in flight Mig in route I am big I am in control Aircraft standing by I will crush We defend China's airspace What? You lost Overlord is waiting I will crush This is the Overlord Take in flight China's airforce Strapped in and ready Aircraft standing by There's always a way in Laptop in hand China's airforce I am big I will crush What is next Extra Overlord is waiting This is the Overlord Tank What do you need Extra Large I am in control This is the Overlord Tank Dude this This one is pretty good Aircraft standing by So strong Overlord is waiting Is ready I will crush Overlord is waiting It is time I am Nothing in our way I will crush Extra Overlord is waiting Speaker tower Nothing in our way So large Overlord moving Speaker tower Is ready Strapped in and ready We defend China's airspace I can cripple their facilities I am I will crush This is the Overlord Tank Overlord is waiting That's an easy one What do you need Speaker tower Will be ready Swish Time What do you need We defend China's airspace I will It's ready No system Is safe What do you What do you What do you Is waiting Extra Large Aircraft standing by We defend China's airspace We defend China's airspace Aircraft standing by We defend China's airspace Aircraft standing by I am I am I will crush What is next This is the Overlord Tank Make in flight Overlord is waiting Our base is being attacked We defend China's airspace I don't want to Fazer mais hackers Velho We defend China's airspace We defend China's airspace I am I am That's a good choice It is time It is time Quanto mais hackers Mais gold Quanto mais gold Mais hackers Velho Olha como a China opera Velho It is time This better be good This better be good They're attacking our base Mig in flight China's airspace Airspace System is safe Keep fighting We must win Laptop in hand I can cripple their facilities Aircraft standing by I can cripple their facilities Overlord is waiting I will crush I see This is the Overlord Aircraft standing by China's air force Are you ready? What do you need? I am What do you need? I am I am What do you need? I am I am I am Sim, eu vejo isso! Sim, eu vou destruir a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O cano Gatling está pronto. Encontre-os! Encontre-os! Onde? O que é isso? O que é isso? O sistema está seguro. Encontre-os! Encontre-os! Vamos fazer isso! Encontre-os! É hora! É hora! É hora! É hora! Encontre-os! 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 Eu vejo o Overlord em frente! Encontre-os! Encontre-os! Eu vou destruir o Overlord em frente! O que você precisa? Encontre-os! 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 General, há dois inimigos restantes! Encontre-os! O que é o Overlord? E o que é o Overlord? Encontre-os! Eu posso recoupar Swing! O que é o Overlord? Eu não recomendo que faça isso em casa! No que é o Overlord? O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa do Overlord? O que você precisa? Extra, grande, no momento. O que eu preciso? Eu sou grande. O que você precisa? Extra, grande. O overlord está esperando. Eu vou destruir. O overlord está esperando. O overlord está esperando. Eu vou destruir. Próximo. O sistema está seguro. Está tudo bem. O overlord está esperando. O overlord está esperando. Eu vou destruir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou destruir o ex-tangue. Esse é o Tank Overlord. Ex-tangue. Esse é o Tank Overlord. Tem que não estar trabalhando. Eu sou fiscal de Hacker aqui, galera. As baterias e cabelos estão prontos. Tem sempre um caminho na mão. Eu sou fiscal de Hacker, velho. Quem não está trabalhando? Você está pronto? É o Tank Overlord. Eu sou soldados. Não! Se eu treinar soldados, eu treinar menos Hacker. O Tank Overlord está esperando. Eu estou em tempo. Eu posso ganhar isso? O Levi está hacking todos. Você está pronto? Você está pronto? Eu sou grande. Pointe a mão no canal. E o Tank Overlord está esperando. Eu sou grande. Você está pronto? Esspiração? Lista e pronto! Espera, mas onde? Te está pronto? Eu sou muito. Aquelli está pronto! Vamos parar de fazer hackers, né? É mais fácil tirar todo mundo de hacking. É mais fácil fazer assim agora, velho. Você já coloca todo mundo para trabalhar. Aqui tem que defender o espaço da China. Esse aqui. Ok, ok, ok. Eu tenho que ter um general. Eu não posso. 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 Deixa super na ani. O que é isso? 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 Eu vou cuidar de isso. A bateria está carregada. A transferência de créditos. Não tem sistema de seguro. Não tem sistema de seguro. Nós somos victoriosos! Somos vitoriosos com os hackers chineses! Isso é muito engraçado, velho! Ah, como eu estou me divertindo! Mais uma missãozinha, guys! Vou longe, vou longe, vou longe! Estou muito engraçado, general. O GLA teve a audacidade de commandeir uma das linhas de coragem de coragem para mover suas troupes. Ela está se juntando em uma grande força em Bishkek, subcapital de Aldersaã. Só os americanos de conto-ataços podem responder a a próxima ofensão do GLA. Tem que usar a Black Lotus para destruir a ponte rodoviária. Tá, Black Lotus para destruir a ponte. Eu vou ter hackers. Mais uma missãozinha de hackers. Eu quero... Eu quero... Grindar de Gold sem parar, velho! Nós precisamos destruir a ponte rodoviária em um lugar de troupes para impedir eles. Eu lembro que na época da SunHouse eu já jogava... Já jogava com... Com ele em PT-BR. Esse turno é difícil. Oh, boy! Enfim... Com ele. осьmã Хorom 물. Niosos... thatusmãe! Vámonos! Vámonos... Qu massive! Vámonos! 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 E pernão. Não proszę. Infernomy. Vámonos! Se eu tenho caixas, eu não preciso de nada. Ok, vamos fazer isso. Oh, não! Eu não tenho caixas. Oh, não! Eu não tenho caixas. Eu só tenho esse! Oh, não! Eu tenho que destruir uma briga com ela. A train acabou de desistir. A train acabou de desistir. Nós somos o Red God. Nós temos caixas do seu armário. Eu gosto de grandes torres. Gatling tank, preparo para ação. Me dá um trabalho. China's tank division. Inscreve o meuочifinho. Vamos lá! Inscreve-se. Tá. Então novamente. Ou seja, então novamente. Seis gente. Eu só tenho caixas para ação. Agora novamente. Quando chegamos. Vamos ter caixas. Entendido 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 Sim, eu gosto de grandes desafios Aqui Pronto para ordem Entendido Entendido Agora, senhor Entendido 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 Ele é muito forte aqui Entendido Tem sempre um caminho Pronto, vamos mudar Nós somos o Red God Atacca! Obudição Investindo Estou indo agora Mesmo, Jami Estou indo agora Entendido Eu vou voltar SaCO Degrassi Foro Presidência Existenção Era A primeira vez O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?